Escuta moço Se escondia no lugar onde eu estava Escutei que alguém falava ao profundo do meu ser Jesus te chama, vem viver no lar amigo Tu encontrarás abrigo no amor do meu Senhor Aceite agora a verdude do perdão Abre já teu coração, deixa entrar o Salvador Diante daquilo, de palavras tão singelas Tão suaves e tão belas, eu não pude resistir Eu compreendi que Jesus morreu por mim Que sofreu, sofreu assim Para a vida em mim sorrir E depois de isto, eu a Ele me entreguei A viver eu comecei E senti em mim o bem Este Jesus que me deu felicidade Olha moço na verdade Que quer dá-la a ti também Jesus meu Rei Eu quero tua voz ouvir Jesus meu Rei Eu quero teu poder sentir Jesus meu Rei A tua mão pôs sobre mim Eu quero ser Somente teu Até o fim Oh aleluia Oh aleluia Cantarei Louvor a ti Entoarei O teu amor Exaltarei Jesus meu Rei Aleluia Oh aleluia Oh aleluia Cantarei Oh aleluia Louvor a ti Entoarei O teu amor E o teu amor Exaltarei Jesus meu Rei Jesus meu rei Eu quero teu retrato ser Jesus meu rei Eu quero em teu altar viver Jesus meu rei O teu olhar põe sobre mim Eu quero ser Somente teu Até o fim Oh, aleluia, cantarei Louvor a ti e entoarei O teu amor exaltarei Jesus meu rei Oh, aleluia, cantarei Louvor a ti e entoarei O teu amor exaltarei Jesus meu rei Seguia Jesus pelas ruas de Jerusalém A cruz pesada em seus ombros Ele carregou Não foi por ele que a dor Ele sofreu Mas foi por nós Mas foi por nós Grandes pecados Que ele padeceu Por isso mesmo Por isso mesmo que dou glória a Deus E agradeço E agradeço o nosso Criador Que nos amontando Que nos deu seu filho Por nós pecados Por nós pecados Belém Que nos amontando Que nos amontando Que nos amontando Seu Filho, por nós, pecador. Por isso mesmo que dou glória a Deus, E agradeço o nosso Criador, Que nos amou tanto, que nos deu seu Filho, Por nós, pecador. O Criador, que nos deu seu Filho, Oeste, na rua de cruz, meu Salvador, Tu padeceste, pois eu vencei, Que Teu sofrimento, oh meu Senhor, Que doloroso este momento, Pois eu vencei, Que Teu sofrimento, oh meu Senhor, Que doloroso este momento. Amigo, Deus te chama, Oh meu Senhor, oh meu Senhor, Pois eu vencei, Que Teu sofrimento, oh meu Senhor, Que doloroso este momento. Teu coração pode ser negro, Mas Deus te chamará, Como o sangue do cordeiro, Como a neve tornará, Pois eu vencei, Pois eu vencei, Que Teu sofrimento, oh meu Senhor, Que doloroso este momento. Que doloroso este momento. Que doloroso este momento. Por ver, Por ver, Que doloroso este momento. Eu sigo o meu caminho, sorrindo, porque não vou sozinha, eu sei que estou alinhando, sigo, vendo Jesus comigo. Eu sigo o meu caminho, sorrindo, porque não vou sozinha, eu sei que estou alinhando, sigo, vendo Jesus comigo. Eu sigo o meu caminho, sorrindo, porque não vou sozinha. Música 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 Mas já foi ressuscitado E hoje te chamo para te dar a salvação Se for possível, passe este cálice de minha frente Que seja feita a sua vontade, ó meu Pai Se eu contemplo toda essa cena do riante Mas estou pronto para o cálice aceitar Guerra, fome e dor, ninguém tem mais amor O mundo é triste, em nada amor existe Guerra, fome e dor, ninguém tem mais amor O mundo é triste, em nada amor existe Não pode não, não pode não, continuar deste jeito não O mundo não, não pode não, continuar deste jeito não Jovens procurando a felicidade em drogas Se esquecem de Jesus, sem olharem para a luz Jovens procurando a felicidade em drogas Se esquecem de Jesus, sem olharem para a luz Não pode não, não pode não, continuar deste jeito não O mundo não, não pode não, não Continuar deste jeito não Mas eis que vem dos céus Jesus, sem olharem para a luz Descendo em brancas nuvens Para o seu povo levar Eu subirei Eu subirei Com o meu mestre Com o meu rei Eu subirei Eu subirei Com o meu mestre Com o meu rei Eu subirei Eu subirei Com o meu rei Com o meu rei Jesus, eu quero chorar baixinho Ao teu ouvido me confessar O mundo atrás não me respeita Não me aceita até me expulsar Fores bendita que procuro Toda a certeza do meu futuro Quero contigo nesta corrida Fazer seguro da minha vida Chora comigo Jesus a mim Vem acalmar o meu coração Só tu me podes dar proteção Dar a certeza de salvação Por isso em ti é que procuro Toda a certeza do meu futuro Quero contigo nesta corrida Fazer seguro da minha vida Toda a certeza do meu futuro Toda a certeza do meu futuro Toda a certeza do meu futuro